E aí pessoal, a gente ficou um tempo sem postar vídeo aqui no canal, mas nós estamos de volta aqui mostrando para vocês costão do Santinho. O Postão do Santinho é um resort que fica em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis, no nordeste da ilha. Talvez ele seja conhecido como o resort mais famoso do sul do Brasil. É um resort all inclusive e bastante grande. Inclusive foi algo que nos chamou muita atenção porque o resort é realmente muito grande e a gente vai mostrar isso para vocês. Sendo um resort all inclusive, como vocês já sabem, todas as refeições, petiscos em área de piscina, praia, além das bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que por ser um resort no sul do Brasil, a gente tem menos meses quentes por lá. Então é sempre bom observar o que você está querendo quando você vai no resort. Se você quer aproveitar a praia, então é melhor você ir nos meses próximos ao verão. Por exemplo, a gente foi em novembro, então ainda estava um tempo um pouco chuvoso e o mar estava bastante gelado ainda, então não deu para a gente aproveitar muito a praia. Bom, eu estava falando que o tamanho do resort nos surpreendeu. Ele tem um conceito um pouco diferente do que a gente conhece pelos hotéis de resort. Ele tem um conceito de vilas. As vilas, elas são pequenos prédios com vários apartamentos e eles são totalmente independentes entre si. Esses apartamentos, eles são apartamentos completos, inclusive podem ter cozinha completa, lavanderia, vários quartos. Então ele é ideal para famílias. Então vocês estão vendo esse conjuntinho de prédios aí, ele é a vila que a gente ficou, essa é a vila 14. Vocês vão perceber que ela, inclusive, tem uma piscina independente para que a gente não precise ficar usando a estrutura do prédio principal. Não esquece de dar o seu like no vídeo, fazer o seu comentário, que é muito importante para a gente e de seguir a gente. A gente sempre está tentando colocar aqui conteúdos diferenciados e esse canal é um canal de turista para turista. A gente não é patrocinado, tudo feito com o nosso dinheiro, porque a gente quer conhecer lugares novos e mostrar como as coisas são. Aqui também é importante dizer que o nosso dinheiro é muito importante. Os prédios, apesar de você estar vendo a escada, eles são adaptados. Então existem outras entradas que podem ser utilizadas para quem tem dificuldade de locomoção. Podem observar também que o prédio aí tem vários apartamentos, cada portinha dessa aí vai levar para um apartamento. Como eu disse, os apartamentos são completos. Aí vamos conhecer o nosso apartamento. Logo na entrada tem um lavabo. A estrutura do apartamento, vocês podem ver que ela é um pouco mais antiga, mas ela é completamente funcional. O espaço é bem grande, olha. Ele tem varanda, tem a sala, tem uma sala de jantar. Cozinha americana, completinha. Tem os utensílios para a gente utilizar na cozinha, se precisar também. Tem freezer e geladeira. Churrasqueira. Olha que varanda grande. Então os apartamentos comportam aí famílias grandes, viu? A gente fala famílias, mas pode ser também grupos de amigos, etc. Mas comporta grupos grandes. Música 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 Aí vocês podem observar lá embaixo a piscina, conforme eu falei, que é a piscina que atende só a vila. No caso dessa piscina na vila, não existe nenhum bar ao redor aí dessa piscina, não. É realmente apenas a piscina. Não tem nenhum serviço com alimentação ou com bebidas ali, não. Música Aí também ao lado da cozinha tem uma pequena lavanderia aí com a máquina de lavar e tem aqueles varais internos, né, para apartamento. Música No andar de baixo, sim, o apartamento tem dois andares. No andar de baixo, que ficam os quartos. Música O nosso apartamento tinha três quartos. Aí vocês podem ver a estrutura do quarto, todos têm ar-condicionado e TV. Música E o banheiro que atende os quartos. Música E esses são os amênites do banheiro. Música E o banheiro que atende os quartos. Música Aí voltando aqui para o lado de fora da nossa vila, a gente vai fazer o caminho até o hotel internacional. E mostrando o que a gente tem pelo caminho. Como essa é a última vila, então vai ser o caminho mais longo. Música Aí vocês vão ter mais ou menos essa ideia, né, da distância, do tamanho que é o lugar. Música Aí a piscina que atende a nossa vila. Aí tem a piscina infantil e a piscina adulto. São piscinas até bem grandes, mas, mais uma vez, não tem nenhum tipo de serviço de alimentação nesse lugar. Aí já passando um pouco para a área externa da vila, né, que a gente vai fazendo a caminhada. As vilas, os estacionamentos ficam abaixo ou ao lado das vilas, tá? Música Também é possível você ligar para a recepção e solicitar para a van e te buscar na sua vila. E em cada vila também tem telefones espalhados que você pode fazer essa solicitação. Não precisa ser a partir do seu apartamento, não. Música Música Aqui o nosso primeiro desvio. Que no caminho existe aqui uma área para a prática de arco e flecha. Música O caminho todo dos resorts, todos os caminhos que levam para alguma área de lazer, eles são muito arborizados. Música E isso torna a caminhada muito mais agradável. O hotel também tem toda uma parte de preocupação com a fauna e flora local, então tem várias placas educativas. Ele inclusive também participa do projeto Tamar. E aí é o espaço para a prática de arco e flecha. Ele é para adultos e crianças. Música 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 E aqui tem uma área que é o parro. E o parro ecológico, ela é uma área muito voltada para a educação, para as crianças também. Música Música Existe esse espaço onde são cultivadas as ervas para chás. Música Música E é um espaço educativo, então você não pode pegar nada, é só para ter a experiência mesmo, sentir os aromas das ervas. Música Música Uma segunda área é essa área de fazendinha, que aí ela tem ali os horários próprios para as crianças fazerem a visitação. Música Tem um pequeno playground também. Música E esse espaço que é a área onde são feitas as práticas educativas com as crianças. Música Bom, a gente está chegando aqui no hotel internacional. Esse hotel, ele tem uma estrutura bem grande de restaurantes e piscinas. E todo mundo que fica em qualquer vila pode utilizar essa estrutura. Música É importante falar que esse hotel realmente é um hotel. Então tem a estrutura que a gente já conhece de hotéis que são os quartos convencionais, né? Quarto e banheiro. Música Agora passar para a parte boa, que são as refeições aí. Durante o café da manhã, fica aí uma pessoa para partir os pães e tal. E os pães são todos feitos. Pães e massas são todos feitos dentro do Costão do Santinho mesmo. São todos de fabricação própria. Gente, vocês não imaginam o cheirinho que é nessa área. Esse cheirinho de pão novo. Música Música Aí eu vou falar só o que realmente gerar alguma dúvida. Música 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 E aí uma área de pratos quentes. Música Música As frutas. E ali ao lado, tapiocas e omeletes. Música Podem ver que ele é um hotel bem pé na areia. Está muito próximo da praia. Mas até pela questão do clima, quando a gente foi, a piscina estava mais utilizada. Música Para utilizar a praia, é importante falar que o hotel, ele tem piscina aquecida também. As piscinas internas, elas são todas aquecidas. Música Não esquece de deixar o seu comentário aqui no canal. A gente tem recebido inúmeros comentários e está sendo muito bacana. E os nossos vídeos a gente está remodelando em função do que vocês comentam. Então, deixe o seu comentário, curte o vídeo e segue a gente aqui no canal. Música 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 Outra parte que foi legal aí, que é o churrasco fogo de chão. Música Esse também é um dos restaurantes que atendem o resort. Música Música E aqui é a área do projeto Tamar. Música 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 aulas de dança, hidroginástica, etc. Legenda Adriana Zanotto Essa é a praia que fica à frente do hotel. Ela não é uma praia exclusiva do resort, então não tem um serviço de alimentação dele na praia. Legenda Adriana Zanotto Essa área também está voltada para a preservação ambiental com relação à cultura da tainha e à atividade pesqueira na região. Então o hotel colabora com os pescadores para que façam uma pesca mais consciente. E esse é o caminho que leva ao Mirante, que é próximo ao resort. Nesse caminho tem várias placas informando a respeito de pinturas rupestres na região, porque é uma área de preservação. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. Essa caminhada não é muito difícil, ela não é longa também, mas ela pode representar algum desafio para quem tiver alguma dificuldade de locomoção por causa da quantidade de escadas. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. A principal delas, inclusive, é usada como o logo do resort. Se inscreva no canal 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 E nele não é necessário reserva É um restaurante self-service E aí agora a gente vai partir Mais pro detalhe do que é servido Começando pelas saladas Tem uma área também que é a estação de sopas e cremes Que além disso ela também serve algumas sobremesas especiais Se inscreva no canal Em algumas noites como vocês viram ainda tem música ao vivo no restaurante Agora a parte das sobremesas E aí 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 Esse é um dos bares E aí 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 Essa também é uma área que tem um restaurante infantil. O hotel também oferece caminhadas com guia que você pode ir em horários específicos que eles agendam para poder conhecer a área de preservação na região. Aí o espaço da Copa Baby. E diferente de outros hotéis, a academia você não precisa agendar para poder utilizar. Música 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 Como eu falei lá no princípio do vídeo, a gente foi em novembro. Então o hotel estava totalmente decorado para o Natal. Música 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 Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, não esquece de dar o seu like, de comentar o vídeo, os comentários têm sido muito importantes para a gente, para a gente definir melhor o que a gente está colocando aqui. Música 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 Música